Alô, São Paulo! Hoje, tô na caça, tô no faro Onde tem mulher eu pare É sinal que vai rolar Vou preparar, é, abro O porta-malas do meu carro Ligo o som, passo no estrago Elas começam a chegar Vou atacar Eu abro logo uma garrafa de uís Que pode ser meu, vou rogar e citar Levar o bote, fico na banha oficina Chegou a hora, o louco mal vai devorar Eu tô na bici, a mira, chapéus e vermelho Até a vovazinha já pensou primeiro Eu tô armando, tô babando Preparando a presa pra babar O simbolo! Eu tô babar, babar, babar Sou louco, mal, eu tô babar Depois que eu me guio Na palca eu tô ligeiro Eu vou babá, babá, babá Mulher eu vou babá, babá Onde tem o risco e mulher O lomo chega primeiro Se pá! Caricia! Ao vivo! Abro O porta-malas do meu carro Liga o som, faço um estrago Elas começam a chegar Vou atacar Eu abro logo uma garrafa de uís Que pode ser meu, vou rogar e citar Levar o bote, fico na banha oficina Chegou a hora, o louco mal vai devorar Eu tô na bici, a mira, chapéus e vermelho Até a vovazinha já pensou primeiro Eu tô armando, babando, preparando a presa pra babá Eu vou babá, babá, babá Sou louco, mal, eu vou babá Depois que eu me guio Na palca eu tô ligeiro Eu vou babá, babá, babá Mulher eu vou babá, babá Onde tem o risco e mulher O lobo chega primeiro Eu vou babá, babá, babá Eu vou babá, babá, babá Sou louco, mal, eu vou babá Depois que eu me guio Na palca eu tô ligeiro Eu vou babá, 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 babá Mulher eu vou babá, babá Onde tem o risco e mulher O lobo chega primeiro Alô, sol, 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 sol Chega mais E essa pra você curtir Isso vai sonar E acariciar Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Sou tua dona, eu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Sou tua dona, eu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Já passando por da sua marcação Feito cruz, feito corra, não me deixa respirar Se for conversar com o homem ou é com o irmão Se for um beijo e abraça o tempo eu não Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Sou tua dona, eu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Sou tua dona, eu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Já passando por da sua marcação Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Não abro mão, só tua dona, eu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Sou tua dona, eu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Já passando por da sua marcação Feito cruz, feito corra, não me deixa respirar Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Pega leve, deixa dançar Tô consigo e não abro mão Sou tua dona, eu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Cariciar Simbora balança galera Isso é cariciar viva Simbora chegando e chega pra cá Minha temperatura é ponto de estoura Tô pegando o corpo, tô pegando o corpo Louca de vontade, doida da tchamba E você faz coco, tá fazendo corpo Louca de vontade, por um beijo teu E molhar minha boca Você me deu bola, depois me esqueceu Me deixando na tua Para de chamar e me vem Fica logo comigo Meu bem, jogo duro Mas chega, não vou me explicar Eu quero você e estou Pedindo o teu carinho Você me deu bola e eu vacilei Mas de repente me apaixonei Agora tô, 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 tô Igual a picolé Dependo de saudade sua Agora tô, 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 tô Maluca, tô lelé Cro�antumatico pela rua Agora tô, 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 tô Dependo de saudade sua Agora tô, tô, tô Beijo! Fica comigo, vai Fica comigo, vai Fica comigo, vai Fica comigo, vai야 Fica comigo, vai, fica comigo, vai Fica comigo, vai, 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 vai Isso é só balanço, chega pra cá Minha temperatura ponto de estoura Tô pegando fogo, tô pegando fogo Louca de vontade, doida pra cima E você faz fogo, tá partindo fogo Louca de vontade, pôr um beijo teu E molhar minha boca Você me deu bola, depois me esqueceu Me deixando na tua Para de chamar e vem, fica logo comigo Pra beijar o duro, mas chega, não vou mais brincar Eu quero você e estou pedindo o teu carinho Você me deu bola e eu vou se ler Assim de repente me apaixonei Agora tô, tô, tô igual a picolé Dependo de saudade sua Agora tô, tô, tô maluca, tô lelé Tô pagando comigo pela rua Agora tô, tô, tô Dependo de saudade sua Agora tô, tô, tô maluca, tô lelé Fica comigo, vai, fica comigo, vai Fica comigo, vai, tô tão de brincadeira Fica comigo, vai, fica comigo, vai Fica comigo, vai Fica comigo, vai Fica comigo, vai, fica comigo, vai Tô tão de brincadeira Fica comigo, vai, fica comigo, vai Fica comigo, vai, 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 vai I see you, I see you Pode me pegar no fogo que eu tô mais de mil Ai, xixi, 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 você é o coroal mais gostoso do Brasil É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar A minha vida já virou uma novela por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô camaro, tô maluco, tô danco do circuito por causa dessa paixão A minha vida já virou uma novela por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô camaro, tô maluco, tô danco do circuito por causa dessa paixão O meu estado não tem bola em Miami, me pegaram no private da minha casa caiu Tô nem aí, quem quiser pode falar, só ela sabe, ninguém agora não me chama de titio Ai, xixi, 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 você é o coroal mais gostoso do Brasil Ai, xixi, xixi, pode me pegar no fogo que eu tô mais humil Ai, xixi, 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 você é o coroal mais gostoso do Brasil Sai do chão A minha vida Por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô camaro, tô maluco, tô danco do circuito por causa dessa paixão A minha vida já virou uma novela por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô camaro, tô maluco, tô danco do circuito por causa dessa paixão O meu estado não tem bola em Miami, me pegaram no private da minha casa caiu Tô nem aí, quem quiser pode falar, só ela sabe, ninguém agora não me chama de titio Ai, xixi, xixi, pode me pegar no fogo que eu tô mais humil Ai, xixi, 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 você é o coroal mais gostoso do Brasil Quero ouvir Ai, xixi, 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 pode mais que ela não me chama Ai, xixi, 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 e agora eu quero uma minha senhora Ai, ui, ai, minha gatinha Ai, ui, ai, vem danadinha Ai, ui, ai, minha gatinha Ai, ui, ai, vem danadinha Ai, titio, ui, titio, pode me pegar no fogo que eu dou hoje, viu? Ai, titio, ui, titio, você é o coroa mais gostoso do Brasil Quem gostou faz barulho, aê! Que maravilha, gente! Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por nos dar a oportunidade desse encontro maravilhoso agradecer de coração a presença e o carinho de cada um de vocês, dos amigos, familiares da gente que faz a forró acariciar e agradecer ao cara que tá por trás de tudo isso aqui que é o nosso patrão Carlos César Carlos César! Ô, moleque doido! Agradecer primeiramente a Deus porque se eu não fosse por ele, a gente não estaria aqui agradecer a presença de vocês, ao carinho de vocês ajudando a gente a realizar um sonho muito obrigada e agora eu gostaria de chamar o palco Alô, Mônica, alô, Alessandre Chega mais! E agora a gente vai fazer a música que foi o início de onde a gente começou tudo esse foi o nosso início e a gente gostaria que essa galera compartilhasse um pouquinho de toda a nossa emoção E eu quero ver a galera cantando assim comigo, tá bom? Bem forte Beijo, meu amor Quero ouvir Vem, meu amor, eu não me importo se falar de você Nem tão pouco eu não me importo se falar de mim O importante é que eu estou com você E eu quero Vem, meu amor, dizer Vem, meu amor, eu não me importo se falar de você O importante é que eu estou com você Obrigada, amor Vem, meu amor Amar, amar Amor O importante é que eu estou contigo Pra ficar bonita na mão, você assim, ó Vem, meu amor Amar, amar Amor Eu quero mesmo, mesmo a sua boca Vocês moram no meu coração Vem, meu amor, eu não me importo se falar de você Nem tão pouco eu não me importo se falar de mim O importante é que eu estou contigo Vem, meu amor, eu não me importo se falar de você Nem tão pouco eu não me importo se falar de mim O importante é que eu quero mesmo, meu amor Vem, meu amor Amar, amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo beijar sua boca Nem todo homem beija assim Como você beija, amor Fazendo o quê? Como você beija, amor Fazendo a língua, vossa a língua Tira língua, vossa a língua, vossa a língua Eu fico alpeada Nem todo homem beija assim Como você beija, amor Subamos a língua, bota a língua Tira língua eu fico alpeada Me beijar, amar, amar Amor Um encontro a canção consigo Vem me amar, amar, amar Amor, que eu quero mesmo beijar a sua boca Eu sou a bruxa, galera, a consciência pode chamar E eu quero ensinar Nem todo homem beijo sim, como você beija, amor Fazendo o quê? Bota a língua, bota a língua, chica língua, fico Ai, piada! Nem todo homem beijo sim, como você beija, amor De banda a língua, bota a língua, chica língua, fico Ai, piada! Vem me amar Amar, amar, amar Amor, amor O importante é que eu sou um castigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo beijar a sua boca Vem me amar Amar, 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 amor Amor, amor Eu quero mesmo beijar a sua boca Vem me amar, 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 amor Vocês tão gostando, gente? Cadê o grito das meninas? Já beijaram a sua boca hoje? Já beijaram na boca hoje? Não? Querem beijar? Querem? É só alguém aqui pro titio Vamos curtir mais sucesso Vamos curtir mais sucesso Vem me amar Amor 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 Dito quietinha, parecia uma santinha, olha a tchau, mas que ficou, e ela sugou. De norte a sul, de leste a oeste, correu tanto que a busca indoidou. De norte a sul, de leste a oeste, correu tanto que a busca indoidou. Ela fez amor no barco, na sala, cozinha, banheiro, no elevador. O carro na porta, na dor, no barco e no bimotor. Mas ela fez amor no barco, na sala, cozinha, banheiro, no elevador. O carro na porta, no barco e no bimotor. Olha só a cara dela, debruçada na janela, a ninguém não dava trela, fez amor que doidou. Olha só a cara dela, debruçada na janela, ensinaram pra donzela, como é bom fazer amor. Ela pirou, 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 de tanto fazer amor. Ela pirou, 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 de tanto fazer amor. Ela pirou, 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 de tanto fazer amor. Bota pra mexer, bota, bota pra cantar Caricia Alô, Carlinha Vai comigo Faz comigo Não fica aí parado se sentindo um dom ou um ar Você só quer brincar, faz comigo Em vez de ser só só pra conquistar meu coração Você só quer brincar, faz comigo Tudo que eu quero é um amor bem verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta vir dizendo que é meu fã E agora eu já saquei Você só tá brincando, faz comigo Você só tá brincando, faz comigo Se liga só Parece ficar assim achando Aí, ó, você tá emocionando Você pensa que é meu lens é enganar meu coração Fala sério Comigo não Na próxima vez vem se tenta, mas não inventa Daqui a pouco ninguém mais se aguenta Não vai rolar, vai, vai Você amanhã Você só quer brincar, faz comigo Se liga, baby Comigo Tudo que eu quero é um amor bem verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta vir dizendo que é meu fã Que agora eu já saquei Você só tá brincando, faz comigo Você só tá brincando, faz comigo Faz comigo Tudo que eu quero é um amor bem verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta vir dizendo que é meu fã Que agora eu já saquei Você só tá brincando, faz comigo Você só tá brincando, faz comigo Você só tá brincando, faz comigo Faz comigo Você só tá brincando, faz comigo Eu vou botar, eu vou botar A mamadeira, sua boca, neném Pra tomar cacau Pra tomar cacau Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Vai, caricia Hoje você dança Hoje você dança Acaba-se com a banca Hoje você passa mal Quando eu te levar pra cama, neném Faz prova do meu cacau Quando eu te levar pra cama, neném Eu vou botar na caçarola Pra você dar rabiola Sentir fogo na cajola Se trovar Com o meu cacau Eu vou botar, eu vou botar A mamadeira, sua boca, neném Pra tomar cacau Pra tomar cacau Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Todo mundo fala que tu é safada Mas eu não Não tenho dinheiro Mas o meu tempero Você que vai te sacudir Hoje você dança Hoje você passa mal Quando eu te levar pra cama, neném Vai prova do meu cacau Quando eu te levar pra cama, neném Eu vou botar na caçarola Pra você dar rabiola Sentir fogo na cajola Se trovar Do meu cacau Eu vou botar, eu vou botar A mamadeira, sua boca, neném Pra tomar cacau Pra tomar cacau Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Eu vou botar, eu vou botar A mamadeira, sua boca, neném Pra tomar cacau Pra tomar cacau Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Pra você ficar Esperta e deixa de ser Boção Boção Boa Caricia ao vivo Eu tô na fase de ganhar, mulher Eu tô botando quente, eu tô botando quente Não dizem que é só canibal Eu tô comendo gente, eu tô comendo gente Eu tô na fase de ganhar, mulher Eu tô botando quente, eu tô botando quente Não dizem que é só canibal Eu tô comendo gente, eu tô comendo gente Eu tô na fase de ganhar, mulher A fase é boa, eu quero aproveitar A mulher tá toda dando solta Eu não fico de fora, boto pra quebrar Depois que trovaram do meu gagal Quatro cegaram minha mamadeira Se lambuzaram com o meu migal E eu parti pra cima daquela pisteca Gata de cabelo do bicho babudo Carangueira do bicho alinhado Eu tô comendo tudo, eu sou canibal Eu tô na fase de ganhar, mulher Eu tô botando, eu tô botando quente Na rua dizem que é só canibal Eu tô comendo gente, eu tô comendo gente Eu tô na fase de ganhar, mulher Eu tô botando quente, eu tô botando quente Na rua dizem que é só canibal Eu tô comendo gente, eu tô comendo gente Eu tô na barra, eu não tô nem aí A paz é boa, eu quero aproveitar A mulherada, tô tratando solta Eu não fico de fora, boto pra quebrar Depois que provaram do meu cagal Quase secaram a minha mama, tem nada Se lambuzaram com o meu mingau E eu bati pra cima daquela bispeca Gata de cabelo, do bicho rabudo Na cara de gênero, de gênero e chato Eu fico comendo tudo, eu sou canival Eu tô na fase de ganhar, mulher Eu tô batando, eu tô batando quente Na noite assim que sou canival Eu tô comendo, gente, eu tô comendo, gente Eu tô na fase de ganhar, mulher Eu tô batando, eu tô batando quente Na rua dizem que sou canival Eu tô comendo, gente, eu tô comendo, gente Vai, caricia E tô me pôr Agora cai, cai, cai Cai na surinheira do titio Vai! Já faz muito tempo que eu estou girando bola Tá fazendo post e tô pensando que me enrola Mas eu tô sabendo que você caiu na minha rede Não faz copo mole que tem gente atrás da fila Pega esse post que eu estou na tua mira Você tá vacilando, mata logo toda a minha sede Me dá com um beijo, beijo, beijo Minha sonha toda Que eu me entrego de uma beija pra você Me deixa louca, louca, louca Alucinada Desse sonho da cor na mão da dor Descula, descula, vem me quer, amor me quer Se você me quer que venha logo me amar Vem me quer, paqueira Se você não me quer, é melhor pegar o peco e parar de me alugar Vem me quer, não me quer Se você me quer que venha logo me amar Vem me quer, paqueira Se você não me quer, é melhor pegar o peco e parar de me alugar Me dá com um beijo, 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 beijo Me dá com um beijo, 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 beijo Eu me entrego de uma beija pra você Me deixa louca, 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 louca Alucinada Desse sonho da cor na mão da dor Diga lá, diga lá Vem me quer, amor me quer Se você me quer que venha logo me amar Vem me quer, paqueira Se você não me quer, é melhor pegar o peco e parar de me alugar Diz aí Vem me quer, amor me quer Se você me quer que venha logo me amar Vem me quer, paqueira Se você não me quer, é melhor pegar o peco e parar de me alugar Vem me quer, não me quer Se você me quer que venha logo me amar, vem ficar vaqueira Pois se você não me quer, é melhor pegar o bico e parar de me alugar Se você me quer que venha logo me amar, vem ficar vaqueira Se você não me quer, é melhor pegar o bico e parar de me alugar Cadê o Cristina, galera? E a galera que tá apaixonada, levante um mãozinha assim pra cima Quero ver essa galera se apaixonar E agora essa galera vai se apaixonar com carícia Tá faltando você! O que vou fazer da vida sem você Já não sei o que fazer Pra triplar a solidão Ainda guardo aquela foto, três, quatro que você me deu É tudo que eu tenho pra matar minha saudade Quero ver essa galera Que vai me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louco E o que? O que vai me consumindo? Sim, sim Meu mundo já não é mais colorido Viver não faz mais sentido Diz aí! Eu quero ouvir! Tá faltando! Eu gosto do que eu vejo Tá faltando! Tá faltando! Graças a senhora o meu desejo Tá faltando! Tá faltando! Você! Eu gosto do que eu vejo Tá faltando! Você! Graças a senhora o meu desejo Tá faltando você! Nem seja me curva Os braços da mulher tem dor de ar Carícia Me joga na palminha Tchou, 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 tchou E a senhora que vai me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louca de sair E a galera do camarote Meu mundo já não é mais dolorido Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando Eu gosto do teu beijinho Tá faltando Por essa senhora o meu desejo Tá faltando Preciso e ora me curva Os braços da mulher que dá te amei Mais uma vez Tá faltando Tá faltando Pra essa senhora o meu desejo Tá faltando Você Nem seja me curva Nos braços da mulher É quem não te ama Amor, por favor, não desliga mais o celular Aonde você se meteu Pode me explicar Será que não tinha sinal Aonde estava presente? A maldita bateria riu novamente Eu tô perdendo Diga, meu amor Tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação Pois aqui não tem palhaço, não Eu não como o agar de ninguém Esse tom é juízo, meu bem E agora pra ficar bonito Eu tô querendo ver a galera assim Vai lá e pra cá Que coisa linda Eu tô perdendo a cabeça Minha paz Esse seu papo curado Não cola mais Toma cuidado, mocinha Ou vai me perder Eu tô perdendo a cabeça Minha paz Esse seu papo curado Não cola mais Toma cuidado Que a chapa Esquentou pra você Ai, amor Dessa vez o que vai me dizer Diga, meu amor Tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação Pois aqui não tem palhaço, não Eu não como o agar de ninguém Esse tom é juízo, meu bem Ai, amor Dessa vez o que vai me dizer Diga, meu amor Tô cansado de pagar pra ver Tô cansado de pagar pra ver Tô cansado de pagar pra ver Achei uma boa explicação Pois aqui não tem palhaço, não Eu não como o agar de ninguém Vê se toma juízo, meu bem Sou toda a sua Faça o que quiser Me usa, me usa, me usa Me usa, me usa, me usa E mais me faça Você mora aqui, meu amor Você mora aqui, meu lindo Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Quero chegar no topo do prazer Quero amar você Faça o que quiser Quero chegar no topo do prazer Me usa, me usa, me usa E mais me faça De ninguém A noite nossa Faça uma proposta Indecente Tão tão quente E tão carinho Se vem me amar Me leva pro banheiro Se faz, se eu dou chuveiro Na sala, na cozinha, em nossa cama Mas por favor, me ama Quero sequer no corpo do prazer Quero amar você Quero sequer no corpo do Prazer Quero amar você Quero sequer no corpo do Prazer Quero amar você Quero sequer no corpo do Prazer Quero amar você Quero sequer no corpo do Prazer Quero amar você Quero sequer no corpo do Prazer Vem com a gente se apaixonar Simbora dançar porra Eu te acariciar o vinho É pra você curtir e se apaixonar A luz de cá e frio chega e você me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero filho teu em você Espero filho teu em você só me vira as costas Sei que às horas feia Sei que às horas feia eu estou Não ameço minha dor Saia me deixando Saia me deixando sozinha Saia me deixando sozinha Chorando Chorando Abra Abra essa porta Abra essa porta Não seja criança Quantas vezes tenho o que dizer Melhor amorte que perdeu você Quem gostou Quem gostou pode dar um gritinho aí galera Quem tá apaixonado levanta a mãozinha Vocês são realmente demais viu Simbora curtir forró Simbora que tem mais sucesso pra você curtir e se apaixonar Simbora que tem mais sucesso pra você curtir e se apaixonar Sou feio mas tô na moda Sou feio mas tô na moda Tenho muito amor pra dar Deixa de onda Deixa de ule comigo Vai ser grande o revolício Meu amor se eu te pegar Eu vou te dar um banho de gato Eu vou traçar você na mão Botar a vaca na bainha Envenenar o seu fiscão Fazer o canguru perder Fazer o carrinho de mão Vou enfiar a baioneta Vou enfiar a baioneta Bater café no seu pilão Aí você vai se apaixonar E nunca mais vai me provocar Aí você vai se apaixonar E nunca mais vai me provocar E nunca mais vai me provocar Cai na carnadeira do titio Vai, vai Tome porró Cariciar Cariciar Ao vivo Mas que vaidade Meu amor deixa de prosa Sou feio mas tô na moda Tenho muito amor pra dar Deixa de onda Deixa de ule comigo Vai ser grande o revolício Meu amor se eu te pegar Eu vou te dar um banho de gato Eu vou traçar você na mão Vou botar na bainha Vou botar a faca na bainha Envenenar o seu fiscão Vá ler o canguru venenar Fazer o carrinho de mão Vou enfiar a baioneta Bate café no seu pilão Aí você vai se apaixonar E nunca mais vai me provocar Aí você vai se apaixonar E nunca mais vai me provocar Eu vou te dar um banho de gato Eu vou traçar você na mão Botar a vaca na vainha Envenenar o seu cão Fazer o cancro no perneta Fazer o cair de mão Vou enfiar a baioneta Bate café, vai na quebradinha, vai! Beijo de língua, beijo colado Beijo gostoso, é um beijo apaixonado Língua na língua, corpo colado Paixão batendo o coração acelerado Vindo só, vem caricia E essa abraça, galera, curte e se apaixonar E é caricia ao vivo Entre uma massa e outro amor aconteceu Chuva de prazer, molhou você Entre uma massa e outro amor aconteceu Chuva de prazer, molhou você Tudo começa com um beijo Beijo, bombom Me leva porque é de mamão Da louco impulso do desejo Beijo, bombom Doce, mais doce que bombom Chupa minha língua pra você, brincadeira Chupando a cabeça com um giro, carro ao céu Chupa minha língua e me leva até o céu Beijo açucarado, escorrer no peito mel Chupa minha língua pra você, brincadeira Chupando a cabeça com um giro, carro ao céu Chupa minha língua e me leva até o céu Beijo açucarado, escorrer no peito mel Beijo de língua, beijo colado Beijo gostoso, é um beijo apaixonado Língua na língua, corpo colado Paixão mantendo o coração acelerado Eu quero ouvir a senhora A dor começa com um beijo Beijo, bombom Relando a boca de batom No louco impulso do desejo Beijo, bombom Doce, mais doce que bombom Chupa minha língua pra você, brincadeira Chupando a cabeça com um giro, carro ao céu Chupa minha língua e me leva até o céu Beijo açucarado, escorrer no peito mel Chupa minha língua pra você, brincadeira Chupando a cabeça com um giro, carro ao céu Chupa minha língua e me leva até o céu Beijo açucarado, escorrer no peito mel Chupa minha língua pra você, brincadeira Chupando a cabeça com um giro, carro ao céu Chupa minha língua e me leva até o céu Chupa minha língua e me leva até o céu Não vejo açucarado escorrendo feito mel Dada, um selinho na minha boca Um beijo light que me dá Dada, estou no ponto pra te beijar Não tem convenção de negar Isso é carociar ao final Bate na palma da mão Só, 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 só Dada, um selinho na minha boca Um beijo light que me dá Dada, estou no ponto pra te beijar Não tem convenção de negar Dada, um selinho na minha boca Um beijo light que me dá Dada, estou no ponto pra te beijar Não tem convenção de negar Só, 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 só Não vai te comprometer Esse beijo não é padrão Meu príncipe encantado é você Me acorda desse mar de solidão Eu preciso de um beijo pra viver Me liberta Você é lindo, amor Dada, um selinho na minha boca Um beijo light que me dá Dada, estou no ponto pra te beijar Não tem convenção de negar Não tem convenção de negar Dada, um selinho na minha boca Um beijo light que me dá Dada, estou no ponto pra te beijar Não tem convenção de negar Segura, né, galera Só um segundo não faz mal Não vai te comprometer Esse beijo não é padrão Meu príncipe encantado é você Me acorda desse mar de solidão Meu príncipe encantado é você Eu preciso de um beijo pra viver Me liberta Me liberta Conselhinho do amor Dada, um selinho na minha boca Um beijo light que me dá Dada, estou no ponto pra te beijar Não tem convenção de negar Dada, um selinho na minha boca Um beijo no ar de fim me dá Tá, dá, estou no mundo pra te beijar Não vem com essa de negar Tá, dá um cilindro na minha boca Um beijo no ar de fim me dá Tá, dá, estou no mundo pra te beijar Não vem com essa de negar Simbora e saca-se-a Puxa e repuxa, mas esse não enrola Vem, fica comigo, enche a minha bola Puxa e puxa, mas esse não enrola Vem, fica comigo, enche a minha bola No meu diário escrevi seu nome Gostei, guardei aquela foto que você me deu Esperei você na saída da escola Pra gente namorar no escurinho do cinema Tato em você dentro da minha memória Tato em também dentro do meu coração Beijar é bom amar também Ficar e namorar é gostoso e já faz bem Vem, amor, vem, fica comigo Beijar e namorar é tudo que eu preciso Vem, amor, vem, fica comigo Beijar e namorar é tudo que eu preciso Puxa, puxa, vê se não enrola Vem, fica comigo, enche a minha bola Puxa, puxa, vê se não enrola Vem, fica comigo, enche a minha bola E o meu diário escrevi seu nome Paguei aquela foto que você me deu Esperei você na saída da escola Pra gente namorar no escurinho do cinema Tato em você dentro da minha memória Tato em também dentro do meu coração Beijar é bom amar também Ficar e namorar é gostoso e já faz bem Vem, amor, vem, fica comigo Beijar e namorar é tudo que eu preciso Vem, amor, vem, fica comigo Beijar e namorar é tudo que eu preciso Puxa, puxa, vê se não enrola Vem, fica comigo, enche a minha bola Puxa, puxa, vê se não enrola Vem, fica comigo, enche a minha bola Puxa, puxa, vê se não enrola Vem, fica comigo, enche a minha bola Puxa, puxa, vê se não enrola Vem, fica comigo Vem, amor, vem, fica comigo Beijar e namorar é tudo que eu preciso Vem, amor, vem, fica comigo É tudo como eu se uso Puxa e puxa, vê se não enrola Puxa e puxa, vê se não enrola Ela é fuleira, 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 fuleira Ela me enganou e me deixou na mão Pegou o meu dinheiro e foi morar com o Ricardão Pegou a minha lombeta e o meu carro e botaram E a minha roupa ela deu tudo pro Ricardo E agora o que vou fazer se ela me deixou na trola Até a minha família me jogou de volta a fora Por causa dessa fuleira quase pede a mulher Agora já não tenho nem o do café Ela é fuleira, 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 fuleira 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 Na magacena e cê pra mim aprender a parar com rabaricagem Ficar quieto na minha casa e esquecer a sacanagem Nunca mais eu vou pra rua, eu parei até de beber Esse Ricardo ainda pode aparecer Agora só tem uma, cê me leva, eu tô rascado Cê me vim entrar na teia, agora tô preparado Já botei uma plaquinha na porta de minha casa É proibido uma entrada de Ricardo Ela é fuleira, 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 fuleira 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 Na magacena e cê pra mim Ela me enganou e me deixou na mão Pegou o meu dinheiro e foi morar com o Ricardão Pegou a minha lã preta e o meu carro importado E a minha roupa ela deu tudo pro Isso é pra mim aprender a parar com rabaricagem Ficar quieto na minha casa e esquecer a sacanagem Nunca mais eu vou pra rua, eu parei até de beber Esse Ricardo não vai mais aparecer Ela é fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, fuleira, fuleira Ela é fuleira, fuleira, fuleira Eu sou mais pra toda essa galera apaixonada Hoje eu descobri que você tem outra mulher Eu já desconfiava, mas não queria acreditar Encontrei no carro uma nota de mulher Eram cinco estrelas que você nunca me levou Enquanto eu se amava Cuidava estudo dos cílios da casa Você com a outra, com os cílios da vá Enquanto eu se amava Em troca você me enganava Quero vir assim, não Não quero mais seu beijo, não Não quero mais seu corpo, não E seu corno de onde não sei Não me joga, não Não quero mais seus compas, não Esqueça o meu coração Juro vou te esquecer Não quero mais você Enquanto eu se amava Cuidava estudo dos cílios da casa Você com a outra, com os cílios da vá Enquanto eu se amava Enquanto eu se amava Enquanto eu se amava Enquanto eu se amava Não quero mais você Não quero mais você Prebomissão Olha a galera que já passou na galera Meu domuzinho Prebomissão Alguma coisa sei que vai acontecer Eu sei que alguém quer me roubar você Vai ter coragem de partir e me deixar Depois de todo aquele amor que eu te dei Vai me dizer o que já esperava ao fim A velha frase Foi bom enquanto durou Eu já precisava Meu coração me descia Que um dia você iria me deixar Eu não teria Eu teria Ao ver o lindo sonho acabar Ai como eu amo você E tudo isso faz o erro Saber que estou perdendo você Ai como eu amo você Mas você sofre munição Contraria e diz que você vai trair Meu coração Ai como eu amo você E tudo isso faz o erro Saber que estou perdendo você Ai como eu amo você Mas você sofre munição Contraria e diz que você vai trair Meu coração Cara é sua Eu já percebia Meu coração me descia Que um dia você iria me deixar Que um dia você iria me deixar Eu não queria Dormia 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 Ao ver o lindo sonho acabar Ai como eu amo você E tudo isso faz o erro Saber que estou perdendo você Ai como eu amo você Mas você sofre munição Contraria e diz que você vai trair Meu coração Meu coração Ai como eu amo você Ai como eu amo você Mas você sofre munição Contraria e diz que você vai trair Meu coração Contraria e diz que você vai trair Meu coração Meu coração É munição É munição Não vou negar Eu te amo Mas sigo com ele Carícia Minha cor me cegou E eu não vi Que você namorava outro alguém Hoje estou me mordendo em ciúmes Porque você pertence a ele Sei que o outro na história sou eu Mas agora me sinto traído Você vai me dar mais um beijo E voltar para os braços daquele bandido O que eu vou fazer Com o meu coração dividido Eu amo você Mas só quero largar meu marido Pois sempre me dá segurança Tenho certeza que ele me ama E você só me ajuda a mão E você só me ajuda a amar Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Eu te amo Mas sigo com ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes Quero te amar Quero te amar E a prazer ainda foi soltar pra ir O que vou fazer Com o meu coração dividido Eu amo você Mas não quero largar meu marido Pois sempre me dá segurança Tenho certeza que ele me ama E você só me ajuda a mão E você só me ajuda a mão Não vou negar Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Eu te amo Mas sigo com ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes Quero te amar E a prazer Depois voltar pra ele Não vou negar Que me sinto traído por ele Não vou negar Eu te amo Mas sigo com ele Não vou negar Tô morrendo de ciúmes Quero te amar E a prazer ainda foi soltar pra ir Eu volto pra ele Eu vejo que você me deu Eu não consigo esquecer Só você faz assim Deixar minha boca Chupar o meu pescoço Passa a língua em mim Tira e me age dentro de mim Deixar minha boca Chupar o meu pescoço Passa a língua em mim Tira e me age dentro de mim Tira e me age dentro de mim E quando sou eu Eu gosto Eu fico toda excitada Fico no ponto De ser amada Deixar minha boca Deixar minha boca Chupar o meu pescoço Passa a língua em mim Tira e me age dentro de mim Tira e me age dentro de mim Obrigada, amor Você mora no meu coração Tira e me age dentro de mim Tira e me age dentro de mim Tira e me age dentro de mim Girar mel de dentro de mim Beijar minha boca, chupar o meu pescoço, passar a língua em mim Girar mel de dentro de mim E quando o suor me encoste Eu fico toda excitada Fico no ponto De ser amada Beijar minha boca, chupar o meu pescoço, passar a língua em mim Girar mel de dentro de mim Girar mel de dentro de mim Cadê o Criciú da galera? Subbora com o Cimajor? Agora é o seguinte Eu quero mandar um abraço A galera do Piauí Galera do Maranhão A galera da Bahia A galera do Ceará A galera de todo o Brasil Que curte o forró Cariciá, tá certo? E essa música eu quero que vocês cante junto comigo, tá certo? Taca o pau, Cariciá! Vamos sair do chão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Pra ficar bonito Bem forte Só vocês E o Brasil cantar E a galera E as princesas vêm E o Brasil cantar E a galera E as princesas vêm Vamos sair do chão! E o Brasil cantar E a galera E as princesas vêm E o Brasil cantar E a galera E as princesas vêm E a pancada bate forte É muito importante Só tem gente bonita Como o mundo tá cantando Chão e a galera Vamos comemorar Hoje o som aqui é forte Contendo pra dançar Pois o preconceito é meu irmão Aqui não rola não O som é muito forte É o som do paredão Dessa uma cerveja Vamos comemorar Hoje o som aqui é forte Só pra cariciar E o Brasil cantar E a galera E as princesas vêm E o Brasil cantar E a galera E as princesas vêm O que é 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 E o Brasil cantar E a galera E as frisetas vêm E o Brasil cantar E a galera E as frisetas vêm E a bancada bate forte É muito envolvente Só tem gente bonita Todo mundo tá contente Chame a galera Vamos comemorar Hoje o som aqui é forte Foi feito pra dançar Pois não vai consertar Meu irmão aqui não rola não Hoje o som é muito forte É o som do paredão Desce o mundo e veja Vamos comemorar Hoje o som aqui é forte Foi feito pra dançar E o Brasil cantar E a galera E as frisetas vêm E o Brasil cantar E a galera E as frisetas vêm E o Brasil cantar E a galera E as frisetas vêm E o Brasil cantar E a galera E as frisetas vêm E o Brasil cantar Sim, bora balançar, galera Se vou chegar pra cá E chegar esse arquivo Sim, bora balançar Sim, bora balançar Sim, bora balançar Ele vim com cara de anjinho Querendo me ganhar Falando mal das outras Só pra me conquistar Aquela boca brada E manda que sou eu Você fala demais e vai se arrepender Você fala demais e vai se arrepender Antes de falar, pense o que vai dizer Você fala demais e vai se arrepender Antes de falar, pense o que vai dizer Esse papo, essa conversa Isso é papo sem valor Cada um sabe de si Eu só faço como amor Esse papo, essa conversa Isso é papo sem valor Cada um sabe de si Eu só faço como amor E bate na palma da mão Só, só, só Quero mais isso e mais Ele vem com cara de anjinho Querendo me ganhar Falando mal das outras Só pra me conquistar Aquela boca brada E manda que sou eu Você fala demais e vai se arrepender Antes de falar, pense o que vai dizer Você fala demais e vai se arrepender Antes de falar, pense o que vai Você fala demais e vai se arrepender Você fala demais e vai se arrepender Você fala demais e vai se arrepender Antes de falar, pense o que vai dizer Você fala demais e vai se arrepender Antes de falar, pense o que vai dizer Se liga pra olhar! Olha aí, meu senhor! Soca, 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 soca! Uh! Demais! Ai, ai, tá doendo Eu tenho sempre remédio pra isso Já sei que imagina isso É bom, mas vai doer Dói nada Dói Oi! Carícia! Não dói Dói, não é Não dói Dói, não é Não dói Dói, não é Não dói Quero ver Dói, 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 dói Deixa de besteira Que não vai doer Se acaso eu bota Deixa esse medo Quando eu botar Você não vai querer tirar Tá bom, pode se voltar Eu vou botar com jeitinho Mas se acaso doer Você vai ter que girar Não dói, você vai ver Mas também se valgaria Sei que você vai gostar E vai me pedir mais Não dói Não dói Ah Não dói Mais não é Não dói Ai, não dói Dói, 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 dói Dói, dói, dói Amém. Amém. E tome porra. Deixa de besteira que não vai doer. Se acaso o meu bota, deixa esse medo Quando eu botar, você não vai querer tirar Tá bom, pode voltar, eu vou botar com jeitinho Mas se acaso doer, você vai ter que tirar Não dói, você vai ver, mas se vai ver devagarinho Sei que você vai gostar e vai me pedir mais, como vai? Não dói, 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 dói Não falei, tá doendo, tá? Não, passou a dedo Então eu vou tirar Não, dá só uma sopradinha, vai Ai, querido Quem gostou faz barulho, aê Beleza, gente, é o Forró Cariciar ao vivo e a gente agradece mais uma vez a presença e o carinho de vocês, tá ok? E vamos curtir mais sucesso do Forró Cariciar Alô, Alexandre Quem mandou você voltar Com essa carinha de anjo, depois de tudo que aprontou, me iludiu, me enganou, deixou meu coração sangrando Bandeira branca nunca mais, de meia volta e passando Você roubou a minha paz, foi fiel, meu coraz, e o tempo todo foi fingindo E eu que pus a mão no fogo Ah, paguei pra ver queimei inteiro Teu beijo Teu beijo era feito mel Mas amargou e virou fel Não quero te beijar de novo Engandei com teu sorriso Acreditei no teu abraço No teu olhar fui sonhadora Quando acordei insistindo Fiquei com cara de palhaça E agora eu digo assim pra você, ó Conte até 10 Respire fundo e vá embora Conte até 10 Não quero mais te ver Cai fora Conte até 10 Conte até 10 Respire fundo e vá embora Conte até 10 Não quero mais te ver Cai fora Conte até 10 Respire fundo e vá embora Conte até 10 Conte até 10 Conte até 10 Respire fundo e vá embora Ah, paguei pra ver queimei inteiro Teu beijo Teu beijo era feito mel Mas amargou e virou fel Não quero te beijar de novo Me enganei com teu sorriso Acreditei no teu abraço No teu olhar fui sonhadora No teu olhar fui sonhadora Quando acordei insistindo Fiquei com cara de palhaça Agora eu digo assim pra você, ó Conte até 10 Conte até 10 Conte até 10 Respire fundo e vá embora Conte até 10 Não quero mais te ver Cai fora Conte até 10 Conte até 10 Eu te dei tudo Meu amor Conte até 10 Conte até 10 Respire fundo e vá embora Oh, 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 yeah E quando você toca e grita Ah, ah, eu fico toda molhada Te juro, fico logo, fita Ah, ah, eu fico arrepiada Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche o meu corpo de tensão, meu amor Que eu estou aqui a te esperar Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda, múcida Naquele meio do outro E se minha boca tiver Pensando só em com você Amor, eu te quero, preciso descer Tem um prazer Diz aí Ah, ah, ah Eu fico toda molhada Te juro, fico logo, fita Eu fico arrepiada E quando você toca e grita Eu fico toda molhada Te juro, fico logo, fita Eu fico arrepiada Uh, 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 uh Só você sabe me fazer melhor Só você, eu sou do que eu quiser Só você, entende o meu coração E esse o meu corpo de tensão E o meu amor pra mim Que eu estou aqui a te esperar Onde sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda Vestida naquele vento De minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Preciso desse teu prazer E quando você toca em mim Eu fui com toda uma olhada Te juro vivo, logo eu fui E eu fico arrepeada E quando você toca em mim Eu fui com toda uma olhada Te juro vivo, logo eu fui E eu fico arrepeada E tem mais paixão no seu coração É, tudo bem Se você quiser ficar com ele Pode me deixar Aqui vai Vai Oh meu amor Afinal ninguém é de ninguém A vida continua Cada um na sua E Deus por nós Venha essa carta com carinho Nesse exato momento eu me encontro na mesa de um bar A saudade rasgando meu peito Não posso chorar Encontrei a coragem no copo pra te escrever E dizer Quis dizer Como é grande o meu amor Mas como é grande a minha dor Queria ser ele Queria ser ele Queria ser ele Ser ele Pra não sofrer assim Queria ser ele Ser ele Pra ter você pra mim E o destino foi cruel E tirou o meu troféu E deu pra ele Se for a cantar cinco é melhor Leia essa carta com carinho Neste exato momento eu me encontro na mesa de um bar A saudade rasgando meu peito não posso chorar Encontrei a coragem no copo pra te escrever E dizer como é grande O meu amor Mas como é grande A minha dor Queria ser ele, ser ele Pra não sofrer assim Queria ser ele, ser ele Pra ter você pra mim Queria ser ele, ser ele Pra não sofrer assim Queria ser ele, ser ele Pra ter você pra mim E o destino foi cruel E tirou o meu troféu E deu pra ele Queria ser ele, ser ele Pra não sofrer assim Queria ser ele, ser ele Pra ter você pra mim Queria ser ele, ser ele Queria ser ele, ser ele Pra ter você pra mim E o destino foi cruel E tirou o meu troféu E deu pra ele Queria ser ele, ser ele Queria ser ele, ser ele Nós dois Nós dois na cama Queria ser ele, ser ele 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 Nós dois na cama Queria ser ele, ser ele Queria ser ele, ser ele Até eu não esterminhar Numa lua de mel 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 Valeu, galera!